Um homem ficou gravemente ferido em um acidente hoje de manhã na rodovia do Café. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida envolveu uma BMW com placas de Curitiba e uma carreta. A lateral do carro, onde ficava o motorista, bateu na roda da frente do caminhão. O motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana, e está em estado gravíssimo.